O que Immortals of Avion, Jedi Survivor, Vanquish e Godfall tem em comum? Todos foram produzidos por times talentosíssimos, porém, dificilmente podemos considerá-los um sucesso de vendas. Todos tiveram lançamentos modestos, para não ser desastrosos em alguns casos. E eu poderia incluir nessa lista mais uma dúzia de jogos. Mas o que eu quero fazer aqui é tentar encontrar os motivos pelo qual bons jogos acabam fracassando. Immortals of Avion é um jogo que tinha tudo pra dar certo. Jogo bonito, gênero popular, jogabilidade maneira e o apoio de uma das maiores publicadoras do mundo, a Electronic Arts. Mas mesmo assim, o jogo foi totalmente esquecido. Immortals abre com Jack e Luna tentando aplicar um golpe e conseguir algumas moedas ao roubar os espectadores de uma peça de teatro. Em pouquíssimo tempo que se divide entre uma cutscene e um breve passeio pela cidade, o jogo conseguiu com que eu simpatizasse com o casal. Apresentou um dos pontos chaves da sua história e ainda trouxe um mundo super interessante com magia, barcos voadores e um cenário bem diferente do que eu esperava. Mas antes de tudo isso, eu já havia sido impactado pela verdadeira abertura do jogo. Um breve recado dos desenvolvedores. Enquanto eu esperava encontrar algo tecnicamente bem produzido, mas completamente desprovido de alma, o jogo se apreende entregando uma narrativa envolvente, um mundo bem construído e personagens carismáticos. Pensar em todo o carinho dispensado pelo time da Ascendant Studios me trouxe uma certa tristeza, afinal, Immortals é aquele jogo que nasceu pra morrer e talvez levar o estúdio inteiro com ele. Ler sobre a produção, sobre o resultado estimado de vendas e sobre a demissão de 45% do estúdio já era algo extremamente triste, mas eu confesso que efetivamente jogar fez com que essa tristeza batesse ainda mais forte. Isso porque existe um jogo realmente muito bom aqui, e infelizmente não teve a oportunidade de ganhar qualquer atenção. Lançado em meio a maior torrente de lançamentos da história, entre gigantes como Baldur's Gate 3 e Starfield, em um ano em que jogos aguardados há muito tempo como Zelda Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 dominariam a conversa, Immortals simplesmente não teve a menor chance. Talvez o marketing não tenha mirado no público-alvo correto, talvez os problemas técnicos do lançamento, algo comum nos dias de hoje, tenham afetado a percepção geral do público, e a janela de lançamento com certeza foi um problema. Na verdade, a principal falha do jogo foi em despertar o interesse de uma base de jogadores mais robusta. Com um investimento de 125 milhões de dólares, não é preciso dizer que o jogo possui uma qualidade técnica acima da média. Gráficos bonitos, premissa interessante, mundo bem construído, animações, músicas e efeitos, para qualquer lugar que você olhar é possível perceber não só a competência, mas também o carinho que o time de desenvolvimento dispensou aqui. Isso não significa que eu não tenha críticas a Immortals. O jogo com certeza peca em um ou outro ponto, e é preciso lembrar que a minha opinião é baseada em uma versão distante há mais de seis meses do lançamento. Mas no geral, podemos atribuir o seu fracasso muito mais a problemas gerados pela publisher do que pelo próprio estúdio, que já é notório quando estamos falando da Electronic Arts. Determinada a matar tudo aquilo que eu amo, já vimos a empresa prejudicar o desenvolvimento de Dragon Age Inquisition ao forçar o uso da Frostbite, uma engine proprietária pouco amigável para o desenvolvimento de um RPG e uma das maiores responsáveis pelos problemas de Mass Effect Andromeda e Anthem, induzindo a Bioware a uma mera sombra do que ela já foi. Mesmo a Respawn, que nos últimos anos assumiu um certo protagonismo dentro da EA, sofreu o mesmo problema com o Titanfall original, e anos depois com Titanfall 2, um dos melhores shooters de todos os tempos. A influência que uma publisher tem não só no desenvolvimento, mas também na percepção do público com relação a um jogo é assustadora. Recentemente, Helldivers 2, um dos maiores sucessos do ano, querido por uma base de usuários apaixonada, teve sua estrutura abalada por uma decisão imbecil por parte da Sony, que achou que seria uma boa ideia exigir um login obrigatório na PSN para jogadores de PC, sem nem pensar nas consequências disso. A retirada do jogo das lojas em 170 países onde a PSN não se encontra disponível, além da enxurrada de análises negativas no Steam, são apenas um exemplo do que uma péssima decisão por conta da publisher pode causar. No entanto, enquanto Titanfall e Immortals of Avion sofreram nas mãos da EA, o caso de Star Wars Jedi Survivor é consideravelmente diferente. Lançado em 2019, Fallen Order foi um vento fresco em meio a enxurrada de jogos, filmes e séries baseadas em Star Wars. Passando apenas 5 anos após o episódio 3, o jogo introduziu um jovem padawan chamado Kalkestis, que se torna um alvo do império e é caçado pelos inquisidores enquanto tenta terminar seu treinamento. Sofreram uma forte influência visual de Rebels e Rogue One, o jogo é definitivamente uma das obras mais interessantes dentro desse universo. E não à toa, Survivor era um dos jogos mais aguardados do ano passado. Com uma janela de lançamento um pouco menos atribulada do que Immortals, o sucesso do jogo anterior e os nomes respawn e Star Wars envolvidos, era esperado que Jedi Survivor fosse um dos grandes lançamentos de 2023. Superando as vendas de Fallen Order em cerca de 30%, obviamente, Survivor está bem longe de ser considerado um fracasso. Mas eu te pergunto, em meio a um ano recheado de lançamentos colossais como foi em 2023, quem ainda se lembrava de Jedi Survivor nos meses seguintes? Mesmo com diversos problemas de performance, o jogo ainda foi muito bem avaliado pela crítica, porém não tanto pelos usuários e aqui é preciso lembrar de alguns pontos. Grandes portais, canais e criadores de conteúdos recebem jogos com uma certa antecedência. Nós falamos de alguns dias, mas às vezes estamos falando até de semanas antes do lançamento. Nesses casos, é uma prática comum que um documento seja disponibilizado, informando sobre problemas conhecidos e que devem ser sanados com o patch de Jedi One. Isso significa que ao disponibilizar uma cópia do jogo para a criação de conteúdo, é esperado que problemas listados ali não sejam levados em consideração em uma análise pré-lançamento. A Respawn é um estúdio consagrado, Star Wars é uma das franquias mais amadas no planeta e Fallen Order foi aclamadíssimo na época. Então, mesmo não tendo recebido o jogo no lançamento, eu tenho a minha teoria sobre essas boas avaliações. Mas isso é o que eu acho e agora vou falar do que eu sei. O port para PC no seu lançamento é considerado um dos piores portes já feitos. E olha que a gente tem last of fun nessa competição. Não importa o quão parrudo fosse o PC, quão monstruosa fosse a placa de vídeo, stutterings, pop-up de texturas, frame rate oscilando e o que mais você puder imaginar, premiava o jogo. O port de Fallen Order também era horroroso, a maioria dos problemas não foi corrigido até hoje e eu posso dizer que Survivor sofre do mesmo mal. Isso significa que o jogo é ruim? Com certeza não, tudo que Jedi Fallen Order fazia, Jedi Survivor faz melhor e com mais intensidade, mas infelizmente isso também se aplica aos seus problemas técnicos. Mais uma vez, não estamos falando de um fracasso de vendas nesse caso, mas pode ter certeza que esses problemas e a conversa em volta do jogo terão um impacto enorme sobre as vendas de uma possível sequência. Só que um estúdio pode seguir uma cartilha risca, pode tentar marcar todas as caixinhas no checklist do que seria um bom jogo, o marketing pode fazer tudo para elevar a atenção do público e mesmo assim o jogo se tornar um fracasso retumbante. Godfall é um dos melhores exemplos sobre isso. Ao assistir um trailer de Godfall é possível notar que o jogo possui uma boa qualidade técnica. O jogo é bonito, o combate parece fluir, luzes bonitas piscam na tela o tempo todo, enquanto diversas criaturas com armaduras que parecem saídas de alguma temporada de Power Rangers correm pela tela. Segundo os desenvolvedores, Godfall é um RPG de ação e fantasia que utiliza combate em terceira pessoa de alto impacto, enquanto estimula os jogadores a caçarem espólios que alteram o equipamento do seu personagem e afetam significativamente o gameplay. Eu acho que já dá pra perceber nesta descrição qual é o grande problema de Godfall. O jogo é extremamente genérico e desinteressante. Eu falei há algum tempo sobre como Destiny é uma das piores coisas que já aconteceu nos videogames, e Godfall é epítome disso. Tentando emular o sucesso de Destiny, diversos jogos passaram do ponto da inspiração e se tornaram apenas menores cópias desinteressantes. E esse é exatamente o problema aqui. Tecnicamente o jogo está no ponto, o ciclo de marketing pré-lançamento também foi bem utilizado. Em todos os eventos o Godfall marcou presença, vários trailers diferentes, vários mergulhos nas mecânicas, na história, conversas com os devs, tudo pra garantir a atenção do público. Mas mesmo assim, quanto mais eles mostravam esse jogo, menos as pessoas pareciam se interessar. O jogo é bonito, mas o design dos personagens e do próprio mundo é genérico. O combate é fluido, mas ele não tem nenhuma profundidade. Não dá pra falar que Godfall é ruim, mas ele funciona bem como uma tech demo para os primeiros anos de vida de um console. De resto, ele é só profundamente desinteressante. Tendo sido apresentado como um dos títulos de lançamento do PS5, a falta de concorrência poderia potencializar o alcance do jogo. Mas apesar da experiência com looters e a inspiração em grandes jogos, faltou ao estúdio uma compreensão melhor do que cativava os jogadores do gênero. Mas assim como o estúdio pode não compreender o que está tentando produzir, às vezes o jogo está tão à frente do seu tempo que o público não consegue entender isso. É o caso de Vanquish, uma das maiores pérolas que quase ninguém jogou. Vanquish é acima de tudo um jogo que entende o que ele quer ser. O jogo não tenta se levar mais a sério do que é necessário. Na pele de Sam Gideon, um soldado marrento que sempre arruma tempo para fumar um cigarro, o jogador é dotado de uma armadura high-tech com propulsores a jato, capaz de realizar acrobacias cinematográficas e reagir a velocidades sobre-humanas. A história do jogo lembra muito um roteiro de anime em que o protagonista é super fodão, mas o amigo dele é mais foda ainda. E eles se odeiam e ao mesmo tempo querem se provar um para o outro. É um tipo de história simples que permite apenas desligar o cérebro e se divertir jogando. O ritmo do jogo é frenético, já que a armadura de sangue permite manobras incríveis ao utilizar os propulsores nos seus joelhos para deslizar entre os inimigos desviando de balas enquanto atira de volta, se impulsiona por cima de uma barricada e ativa a câmera lenta. Em 2006, Gears of War tinha popularizado o famigerado shooter de cobertura, apresentando um combate que ficou popular, mas muito mais cadenciado ao se desenvolver ao longo de diversas arenas em que o jogador deveria avançar pouco a pouco, conquistando território e flanqueando seus inimigos. E eu acredito que o público não estivesse preparado para o que o Vanquish estava fazendo naquele momento. Com uma filosofia de design inspirada mais em um bullet hell ou até mesmo o binn ups da década anterior, Vanquish possui um combate difícil, mas bem mais direto ao ponto. Esperado que o jogador não fique muito tempo parado e se movimente pelo cenário em busca de pontuações mais altas. Mais um jogo criticamente aclamado, porém os reviews positivos não se traduziram em vendas. E a dúvida que fica é por quê? Enquanto os grandes veículos elogiavam a sua jogabilidade, o seu visual e o ritmo intenso, a maioria das críticas se voltava à breguice dos diálogos, à ausência de um multiplayer e a sua curta duração. Num momento em que os jogos se posicionavam cada vez mais como uma mídia narrativa, tudo era marrom e super adulto, Vanquish, ao não se levar tão a sério, acabou demorando bons anos até se tornar o clássico cult que é hoje. Imortals of Avion sofreu por conta da péssima gestão da EA. Survival Survival caiu vítima de problemas técnicos. Godfall é a prova de que um jogo genérico e sem alma tente a ser ignorado pelo público. Um jogaço como Vanquish prova que mesmo inovação e originalidade podem se tornar um obstáculo em um mercado acostumado a fórmulas pré-estabelecidas. Um jogo ser lançado já pode ser considerado um verdadeiro milagre, mas é necessário uma combinação rara de fatores que vão de uma jogabilidade envolvente, uma campanha de marketing eficiente, um timing impecável e um pouco de sorte para que um jogo captura e atenção do público. Imagine então para fazer sucesso. Música Música Música